E o presidente Jair Bolsonaro já decidiu, ele vai vetar 36 dispositivos do projeto que trata de abuso de autoridade. E o prazo para sancionar essa lei termina hoje e o presidente já tinha sinalizado que vetaria trechos, alguns inclusive sugeridos pelo ministro Moro. O projeto que trata do abuso de autoridade, aprovado em agosto pelo Congresso Nacional, conta com 44 artigos, contendo um total de 108 dispositivos. Destes, Bolsonaro vetou 36 trechos. O presidente já tinha avisado que vetaria por não concordar com as regras previstas. Mas, inicialmente, Bolsonaro calculou que cerca de 20 trechos seriam vetados. Em uma rede social, ele informou nesta quarta-feira que acolheu integralmente as sugestões de veto apresentadas por alguns ministros, mas decidiu manter a essência do texto do Congresso. Bolsonaro se reuniu por duas vezes com sua equipe para definir os vetos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, disse que o texto com os vetos preservou a essência sem limitar a ação dos agentes públicos. Quando a sanção da lei for publicada no Diário Oficial da União, também devem ser divulgados os vetos e as justificativas do governo. Depois disso, cabe ao Congresso Nacional manter ou derrubar a decisão do presidente. A análise deve ser feita em sessão conjunta, formada por deputados e senadores.